A fimose é um problema exclusivo de crianças? A fimose é aquela situação em que o homem não consegue expor completamente a cabeça do pênis, a glande. Ela fica coberta parcial ou totalmente pelo prepúcio. O homem não consegue expor essa glande totalmente. E isso não é um problema exclusivo de crianças. Mesmo adultos ou mesmo idosos, que durante toda a vida conseguiam expor a glande, pode chegar um determinado momento em que não conseguem mais. O prepúcio começa a fechar e uma fimose se desenvolve. Isso é mais frequente em homens diabéticos. E quanto mais descontrolado esse diabetes, maior o risco. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no nosso canal. Um abraço! Tchau! Tchau!